O anjo do Senhor anunciou a Maria, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos, infundi, Senhor, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte de cruz sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, que as almas de todos os feis difuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caros peregrinos, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora do Rosário, Nossa Mãe Maria, nos convida à oração, convida a reza do terço. Hoje, nos mistérios gozosos, vamos contemplar a Deus que se fez, que se faz homem para nossa salvação. Com Maria, aceitemos o Senhor nas nossas vidas e guardemos a Sua Palavra no nosso coração. Aqui no santuário, sempre rezamos nas intenções que pediu Nossa Senhora quando apareceu aqui neste lugar, que pediu a oração pelos pecadores, pela paz do mundo e por Papa. Nós vamos rezar, estamos aqui para apresentar a Nossa Mãe Maria nossos pedidos. Por isso, agora, em momento de silêncio, vamos pôr nos pés de Maria estas intenções nossas, particulares, de cada um de nós. O primeiro mistério, a anunciação do anjo à Virgem Maria, do Evangelho de São Lucas. Diz-lhe o anjo Gabriel, Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um Filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Jesus, Filho de Deus, Criador do Mundo, pela graça do Espírito Santo, aproximou-se dos homens, tomando o corpo da Virgem Maria. Compartilhou conosco nossa vida. Obrigado, Jesus, por sua humildade. E quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, Maria respondeu com humildade, Sim, eu sou escrava do Senhor. Obrigado, Maria, por sua humildade e por seu sim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Segundo o mistério, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel, do Evangelho de São Lucas. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E dão de me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Imediatamente, após a anunciação, Maria faz uma longa jornada para ajudar Isabel, que estava grávida, esperando Juan Bautista. Obrigado, Maria, por seu coração prestativo e seu amor fraterno e atencioso. Por esse mistério da visitação, ensine-nos a seu exemplo a nos dar como tu, com amor e alegria para o bem dos nossos irmãos. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, Ele estava em Deus. Por Ele é que tudo começou a existir e sem Ele nada veio à existência. E o Verbo fez-se homem e veio habitar conosco. E nós contemplamos a sua glória, a glória que possui como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, Rei do Universo, nasceu como um homem pobre, sem casa e na palha de uma manjedoura. Obrigado, Jesus, por tornar-se pobre, para se aproximar do pobre e para o pobre se aproximar de vós. Pedimos-lhe desapego das coisas deste mundo. Dê-nos a graça de aceitar nossa pobreza e nossas limitações, nosso passado e nossos erros e abordar os pobres como um coração humilde. ajude-nos a ensinar nossos filhos a compartilhar com outros e serem generosos. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo, do Evangelho de São Lucas. Quando se contemplaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo, antes de ter concebido no seio materno. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram à Galiléia, à sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Maria e José levaram Jesus ao templo e o apresentaram ao Senhor, obedecendo assim as leis do seu povo. Eles respeitavam as leis do seu tempo, para mostrar que Jesus era o verdadeiro Filho, também do homem. Obrigado, Maria e José, por este exemplo de obediência escondida. A vós confiamos nossas famílias. Ensina-nos o amor, a obediência. Dê-nos a coragem de educar nossos filhos em obediência a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quinto mistério, o encontro do menino Jesus no templo, do Evangelho de São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Três dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos, quantos o ouviam, estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe, Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes, Por que me procuráveis? Não sabeis que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Quando Jesus tinha 12 anos, durante uma peregrinação a Jerusalém, ele permaneceu no templo sem notificar seus pais. E quando o reencontraram, lhe perguntaram, Por que você fez isso conosco? Que estávamos procurando, angustiados por ti. Jesus respondeu, Não sabiam que eu tinha que estar com os assuntos do meu pai? Obrigado, Jesus, por este exemplo e esta lição. Ensina-nos a sempre colocar em nossa vida, em primeiro lugar, os assuntos do Pai do Céu. E depois, qualquer outra coisa ou pessoa. Ensina-nos a respeitar a consciência da necessidade de estar com Deus. Pai nosso, que estáis nos céus santificados, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezamos agora nas intenções do santuário. Rezamos pela paz no mundo, todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezamos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rezamos nas intenções do Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos, a win-law bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Obrigado. Obrigado.